Salve, salve, galera! Banda Groove Bon, mais uma vez, com a Petiulinha dando aquele salve também, né? É, gostei de ver aqui a sua voz se destacando nesse início, que coisa boa. Ela tem que ficar mais calada. Ela adora me sacanhar esse time, viu? Vamos de música, minha banda! Então vamos de rock! Groove Bon também é rock! Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus na escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Rouber é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Como meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha E não aprendi a amar Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas louvadas Vá dentro da minhas mentiras, minhas longadas Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Grupo bom também é rock, bitulinha Realização do governo do estado Parabéns da fundação E por você eu largo tudo Carreira, carreira, dinheiro, caminhando Até as coisas mais bonais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos seus pés Jogado aos seus pés Com mil rosas louvadas Exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos seus pés Com mil rosas rouvadas Exagerado Adoro o amor inventado Coisa linda Grupo bom também é rock Que branquinho A banda eclástica do estado do Pará Uou! Coisa linda Aquela minha banda! Sou bom é um fruto proibido É chave de todo pecado É chave de todo pecado E dá libido E pro garoto introvertido Como eu É pura perdição É um ladro negro Seu olhar É água tua de beber Se envenenar Nas suas curvas derrapar Correr na estrada Morre no mar Morre no mar No mar Uh, huh, huh, huh A Groovy Bomb Oh, yeah, yeah, yeah Forrestado Groovy Bomb É perigoso, seu sorriso É um sorriso assim, gecoso Inversível, que dirá misterioso Intercipado, riso de mulher Não sei se é casa ou caçadora Se é de ano ou afrodite Se é benjite, Stephanie de Manacum Aqui estou, internação de espor Princesa Pobre de mim Vai sorrir mais assim Pra você E o outro vem Em cima E você lembra-me Tá Mas acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Vamos sair Que eu já não quero nem saber Se vai haver Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas O meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado já saindo Indo embora Louvo por vocês Desperdício Atenção Bem rápido agora Eu quero ver bem rápido Minha banda Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora E disse que em sua cama Eu não deito mais A casa é minha Você que vai embora Puxa pra saia da sua mãe E deita meu colchão E ela é pró Na arte de pentelhar Galizia É campeão do mundo E a raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuia E a doida Tá me beijando a hora E disse que se você Eu não quero viver mais ouro E me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem nas mãos E meu filho é a guerra Quem mandou você gostar Dessa mulher que faz isso Incomplicada e perfeitinha E você me apareceu E era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu peito não cresceu E meu namoro é a pichulicha Mulher de paz Põe fermento E põe fermento Põe as bombas Qualquer coisa que aumente É deixe bem maior que o sol E pouca gente sabe Que na noite fria Que este arde Eu ia sentir E até sem luz Dá pra te enxergar E ler o sol Fazendo o corpo brilho É pena eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente E lá vem chuva ou quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu E era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu peito não cresceu E meu namoro é na folhinha Mulher de paz Quem sabe faz ao vivo Até errando, né, Petira? Claro Por isso que é ao vivo Quem não sabe também Tenta fazer ao vivo Mas sai daquele jeito Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará O recadinho que a gente quer dar pra vocês Que estão aí em casa Curtindo o som da banda Groove Bom Eu tô fazendo É assim, aquele mesmo de sempre Vocês sabem Use máscara O álcool em gel Lave bem as mãos E mantenha o distanciamento Distanciamento Social, Petira E o nome do canal? Qual é a Petira? Pará Pai Dego E o nosso Instagram Da Groove Bom? Qual é? Groove Bom Oficial E o nosso Facebook? Como é? Banda Groove Bom Você tá ligado Tá me testando Tá me testando Você tá ligado, né? Vamos embora, minha banda Groove Bom Vamos embora, minha banda Vamos embora, minha banda Vamos embora, minha banda Vamos embora, minha banda Vamos embora, meu Deus Vamos embora, minha banda Sempre I never can say goodbye No, 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 I I never can say goodbye Every time I've become Barying old Somehow I've put the door Is that a state vibration And tell me what you will go Is that a channel I'm the fool Love you, love you That's the night That I feel right Is this a Tomorrow let's your door Never can say goodbye, boy Ooh, baby Never can say goodbye I don't know, I don't know Never can say goodbye, boy Ooh, baby Never can say goodbye I don't know, I don't know I don't know You can dance You can die Having the time of your life See that girl Watch that sea Diggy-de-dancing queen Fly the night in the night salon Looking now for the place to go Looking now for the place to go Where they play their music Come and see We can't move for him Anybody can be a dance I Thought we show gear music I Where they play their music Everything is by Money in the moon for dance Yeah When we get the chance You are in dance and queen You only can see it All in seventeen Dance and queen Through the bridge From the jamboree Oh, yeah You can dance You can die Having the time of your life See that girl Watch that sea Diggy-de-dancing queen Diggy-de-dancing queen Eta bloco poeta Eta bloco poeta Yeah, yeah Yeah, yeah Summertime Summertime We had a desolate night With an even Even Summertime We had a two way by With a two way by With a two way by Even You boogie I've been fucking Chura Featuredow Gavey Gaze I'm 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 That but Me Personal I'm 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 Vamos lá Cigatman dance Cigatman dance, dance, dance Yeah, yeah Yeah, yeah Sai do chão, sai do chão Arrega tudo aí, bora Cura que bom na hora Vamos, sessenta Every night you go It's night flash I'm better at all It's so quiet By the people have all It's so quiet and unbelievable It's sunny music It's sunny music I don't have to know What's this man It's sick and it's still All I can kiss It's sunny music I don't have to know It's sunny music 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 I don't have to know It's sunny music Design Music Produções, Alô Leite Tamo junto é pra vocês, hein Vamos embora, minha banda Toda a tua leite Que isso Meteu o swingueiro no meio, olha Tá vendo? Uou Ganta aí, Jamil Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Tamina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a... O que que é isso? E essa barra vai gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra vai gostar de você Se eu tô na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta O modelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar E a pitula quer gostar de você Então me ajude a segurar Se a comissão quer gostar de você Tigue, tigue, tigue Tigue, tigue, tigue Acostando a falar Tigue, tigue, tigue Vou te fazer Tigue, tigue, tigue Vou te fazer mulher Tigue, tigue, tigue Vou te fazer mulher Tigue, tigue, tigue Vamos levar a minha banda, group Pum, pum Pum, pum Pum, pum Isso porque eu sou muito alto Tá perto do Thiago Não é assim, tia Olha onde dá Sacanagem isso, né? Eita coisa boa Que te deu Tão pequenininha, meu Deus do céu Eu coloquei no outro lado Eu coloquei no outro lado Em todos os jornais Seu retrato, telefone, o endereço E acredito que você não vai me procurar Eu já sofri de mais além do que mereço Vem, sabe, canta, velho, vem Telefona, por favor Tô morrendo de saudades Eu tô que tô Telefona, por favor Tô morrendo de saudades Logo vai te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais O fundo do meu coração Depois que você foi embora E nunca mais te vi Fiquei assim Querendo toda a marquinha Telefona, por favor Morrendo de saudades Eu tô que tô Telefona, por favor Tô morrendo de saudades Louco pra te ver Telefona, por favor Tô morrendo de saudades Eu tô que tô Telefona, por favor Tô morrendo de saudades Louco pra te ver E quebra miudinho, bonitinho, vitirinha Pequenina, baixinha Vem quebrando com a Grubivão Provebom 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 Me mata meu desejo A vida é viver, viver em teus braços É tudo que eu mais sonhei Meu bem, me amarrei Se a presse acorda e a caçamba O Brasil canta, eu e ela Eu e ela Se a presse acorda e a caçamba O Brasil canta, eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Me enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Me enche de prazer Faz enlouquecer Bom demais É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom demais É grum, é grum, é grube, é grube, é bom É grum, é grube, é grube, é grube, bom Bom, é bom, 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 é bom, é bom Já não peguei essa Não? Então rebola, vai Groove bom, rebola a peixinha Groove bom, mexe, mexe, mexe essa budinha, bonitinha, pequenina, vai Groove bom, Groove Coisa linda e maravilhosa, banda Groove bom, essa foi pra LA Produções E Groove bom, a mistura que deu certo, pitula Tamo junto e misturado, hein? Raposa pra tomar uma água Não pode parar, né, pitulinha? Vamos de música, né? Nunca cantei essa música Direto de Salvador, Bahia Vocês podem cantar aí comigo Pra Belém não parar Aqui Eu disse, desce Com a mão na cabeça e vai descendo A outra na cintura Desce Com esse corpo todo quero ver você quebrar Com a Groove bom, a lançar Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura, onde? E mexe Com esse corpo todo quero ver você quebrar Com a Groove bom, a lançar Com esse jeito meigo que me deixa louca Já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo Vem, vem, arreda tudo, vai lançar, hein? Vem, 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 vem Com esse jeito meigo que me deixa louca Já tô fissurado, olha que tesão Agora todo mundo vai até o chão Chão, chão Eu disse, desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura, Thiago tem E mexe Com esse corpo todo quero ver você quebrar Com a Groove bom, a lançar Desce Com a mão na cabeça e vai descendo Desce A outra na cintura E mexe Com esse corpo todo quero ver você quebrar Com a Groove bom, a lançar Desce Vai no chão, então Chão 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 Bora, Thiago Não dá, Bichuinha Só pra metade, né? É novo o santo salvador É novo o santo salvador Paquerê, paquerô É novo o santo salvador É novo o santo salvador Paquerê, paquerô É novo o santo salvador É novo o santo salvador Paquerê, paquerô É novo o santo salvador É novo o santo salvador Paquerê, paquerô Então tira tudo Tira a cadeira e abre a roda, Tiago é hora de quebrar Tira a cadeira e abre a roda, agora ele que vai quebrar tudo E vai descendo, vai, descendo, vai, subindo, vai de latinha E vai subindo, vai, e vai subindo, vai Esse menino é capaz de botar o pinhão pra rodar Esse menino é capaz Todo mundo vai no chão, vem E vai descendo, Marquinhos, vai, descendo, vai, subindo, vai E vai subindo, vai E vai subindo, vai É de idade, é de idade, não dá Oh, meu Deus É só vocês e nós da Grupo Ipô, hein Meu Deus, oh, meu Deus Oh, meu Deus É só você É novo o som do Salvador Baquerê, baquerô É novo o som do Salvador É novo o som do Salvador Baquerê, baquerô Rica tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Ela não vai, domingo ela não vai, domingo ela não vai, domingo ela não vai, segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo, hoje nove meses, e aí, hein? Depois de nove meses, depois de nove meses, recebeu o resultado, depois de nove meses, recebeu o resultado, segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, acelera aí, acelera aí, bandinha e Henrique, hein? Acelera aí, acelera aí, tá chegando nossa vez, hein? Acelera aí, acelera aí, acelera aí, acelera aí, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Segura o tchan, amar o tchan, 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 tchan Pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, na dança ele já pede pra baixar, já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer E ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Cuidado que o Tiago é furar o olho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Cuidado que o Ivan é furar o olho Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho Sou o Pimpolho, sou o rei da mulher, na vestida, sou das faradas, eu quero ver essa menina vai Chão, 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 minha coluna não dá mais não E todo mundo vai no chão, tchan, 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 tchan Campeonato, Marquinho e Eric, vai O Tali, o Tali Todo mundo no chão, não tem como Impossível ele descer, não tem como Muita banha Chão, 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 chão Assim, ó E agora pode levantar Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando a groove, bom com essa dança aqui É uma bomba Para dançar isso aqui É bomba Para mexer nisso aqui É bomba E a mulher dá, se joga, é bomba E a mulherada se joga assim, 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 assim Todo mundo, o mamão vai na cabeça Tchá, tchá, tchá O mamão vai na cabeça Tchá, tchá, tchá O movimento, sensualismo E o movimento é sexo Bote a mão nessa pitula Onde? Bote a mão nesse cinturão Ainda não tem E o movimento sensualismo E o movimento é sexo E agora vamos começar Começar o negócio é o seguinte Devagarinho até embaixo Devagarinho fica embaixo Vai embaixo, Tchê Não dá, minha coluna dói Estamos travadas E agora vai subindo 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 E agora já subiu 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 Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Tchê, tchê, ganda, groove, bom, com essa dança Que é uma bomba Para dançar isso aqui É bomba Para mexer isso aqui Bomba E a mulher ainda se joga É bomba Por isso pega na estura Cava Assim, olha pra mim, mas não pode chegar muito perto, tá? Tá certo? Assim, ó Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Pra trás, pra trás Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar A coreografia é pra lá Assim Onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Vou te pegar E essa é a galera, Groove Bom Se liga agora nessa nova onda Eu sou o pirata, sou o rei da margazã Vou navegar Curtindo as ordens do meu capitão O capitão tchaca vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Pra lá, pra lá, pra lá Olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vou te pegar, vou te banhar Vai sacudir, vai avalar Vou te pegar, vou te pegar Vai sacudir, vai avalar Molhou o seu rostinho Cara feia Molhou a barriguinha Vinte cintas Molhou o seu pezinho Não tem chulé Molhou todo o copinho Deixa o que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Cara feia Molhou a barriguinha Barriguda Molhou o seu pezinho Que chulé Molhou todo o copinho Deixa o que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra cá E sacudiu, tremeu Remem sem parar Balança pra lá Sacudiu, tremeu Remem sem parar E o capitão mandou E o mar não disse, sim, sim O capitão mandou E o mar não disse, sim, senhor E o capitão mandou E o mar não disse, sim, senhor O capitão mandou E o mar não disse, sim, senhor O capitão mandou O capitão mandou O capitão mandou Pra cima Gente, fique com Deus E até a próxima, se Deus quiser Nos encontramos em breve, hein Fica com saudade Joga pra cima, assim, ó Assim Chiclete Oba! Oba! Chiclete 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 É no chiclete Chiclete É no chiclete Quero chiclete 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 É no chiclete Chiclete É no chiclete É no chiclete É no chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra grudar no coração Chiclete na boca pra minha vício Chiquete pra ficar na barra não Chiquete pra ser banana é prejuízo Chiquete pra selar nossa paixão Chiquete com o pitula não tem jeito Alô galera, levante a mão Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, é banda, cruz e balão Lambada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, diga, diga, diga Chiquete Chiquete, chiclete, quero chiclete Chiquete, chiclete, quero chiclete Chiquete, chiclete, quero chiclete, chiclete Chiquete, chiclete, chiclete, quero chiclete Olha gente, beijo meus amores Até a próxima, se Deus quiser Jumbo do Grubberon